É parte o sá de volte, para a sua bunda e rindo lá Dói, 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 dói Dói, 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 dói Dói, 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 dói É esse aqui? Aqui 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 é o que você vai e o que você vai. É esse aqui? O que você não vai me assustou? É o caminho de uma vida, não só para ter tiranas, porque sem ser a ensalida! O que você vai me assustou? Muito obrigado! Até a próxima! Amém. Amém. Amém.